O que é a Terra? Existe alguma espécie de batalha ocorrendo no mundo entre as forças do bem e do mal. Uma luta colossal entre a luz e as trevas, a verdade e o erro, a opressão e a liberdade, o bom e o mal, e finalmente a vida e a morte. Qual é a história por trás deste evidente paradoxo? Muitas religiões, assim como a Bíblia, ensinam que além deste véu tridimensional do mundo físico que vemos, existe outro mundo espiritual que não podemos ver. Nesta realidade invisível ao nosso redor, se desencadeia uma batalha titânica entre o herói supremo e justo contra o vilão mais cruel e maligno. A grande pergunta é, quem são esses personagens e como e onde começou esta crise cósmica? Este é o maior mistério de todas as épocas e a história mais fascinante e verdadeira que jamais tem sido contada. Esta crise envolve cada pessoa sobre a Terra. Sim, cada pessoa. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mesmo as palavras guerra no céu, sou como uma contradição. É quase inimaginável para nós que pudesse haver batalhas e conflitos entre as criações de Deus no paraíso. O que pode ter causado este conflito silencial? Graças a um livro antigo chamado Bíblia, temos detalhes suficientes para poder juntar as peças e desatar os nós. Mesmo que trágica, é uma extraordinária e bela história de amor que vai desde o princípio dos tempos até tocar pessoalmente a você, a mim e a cada indivíduo na Terra. Nossa história começa há muito tempo atrás na capital do universo. Em um lugar chamado céu, que estava repleto de seres angelicais que amavam fazer a vontade de Deus. Sobre o justo e amoroso governo do Criador, todo o céu desfrutava uma existência de felicidade e perfeita paz. O príncipe supremo do paraíso e comandante dos anjos, era o poderoso e amoroso Filho de Deus. Mais conhecido com o nome que adotou quando veio à Terra, Jesus. Ele tinha o mesmo propósito e pensamento com Deus, o Pai. O céu sob o comando compassivo do Pai, Filho e Espírito Santo, provou ser um maravilhoso lugar de paz e alegria. Para realizar as ordens de Deus, a trindade estava rodeada de um oceano virtual de inumeráveis espíritos administradores chamados serafins e querubins, mais conhecidos como anjos. Essas poderosas e inteligentes criaturas descobriram que a felicidade estava em cumprir as ordens do Todo-Poderoso. Mas Deus criou um extraordinário anjo para atuar como líder de toda a multidão celestial. A Bíblia nos diz que seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. Este querubim foi o maior ser criado por Deus e assumia a posição mais próxima do trono de Deus, estando diretamente sob a autoridade de Jesus. A tarefa de Lúcifer era difundir a luz e o conhecimento da vontade de Deus a todos os outros anjos. Lúcifer foi o mais esplêndido ser criado por Deus. Era extremamente bonito e dotado de enormes poderes de liderança e organização. Entre os anjos, ele foi muito admirado, respeitado e amado como amigo. Mesmo assim, Deus previu o mal que Lúcifer estava a ponto de introduzir no reino da luz. Cheio de sabedoria e formosura, de todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras o querubim, ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando Lúcifer percebeu a sua beleza e poder, seu coração pouco a pouco começou a mudar. Permitiu que seu enfoque se afastasse de Deus e direcionou seu amor para si mesmo. Talvez nunca saberemos completamente como e por que estas sementes de rebelião germinaram em seu coração. Mas o profeta Isaías nos dá uma visão do pensamento de Lúcifer. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Subirei sobre as alturas das nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer aos poucos começou a cobiçar o poder de Deus, mas não sua personalidade. Ao pensar em suas próprias habilidades e belezas extraordinárias, os perversos tentáculos do orgulho e vaidade congelaram sua mente. Este ressentimento e inveja fizeram com que ele violasse a lei sagrada de Deus e se rebelasse contra seu governo. Precisamos fazer uma pausa e esclarecer algo. Desde o princípio, Deus ordenou que as leis da física governassem o mundo material em que vivemos. Sem essas leis naturais, o universo seria um caos. Do mesmo modo, as leis morais de Deus sempre tem dado segurança e estabilidade ao cosmos. Alguns pensam que os dez mandamentos não existiram, até que o Senhor os entregou a Moisés no Monte Sinai. Mas as escrituras nos ensinam que os princípios das leis de Deus sempre existiram por toda a eternidade, pois são a base fundamental de seu reino de amor. Seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre e são feitos em verdade e retidão. Os dez mandamentos são um resumo das características de um Deus de amor. Os primeiros quatro mandamentos descrevem quem é Deus, seu poder, seu território e autoridade. Os últimos seis descrevem como é Deus, sua honestidade, sua pureza, sua fé. Todas essas coisas sempre foram verdade e sempre serão verdade. Agora, pela primeira vez na história da eternidade, Lúcifer começou a violar esses princípios perfeitos. Lúcifer sabia que se fosse compartilhar o poder e status de Deus, necessitaria de apoio. E deu início ao trabalho. Começou sorrateiramente a circular entre os outros anjos, plantando sementes de dúvida e descontentamento a respeito da liderança de Deus. Ao mesmo tempo em que, sutilmente, revelava suas próprias virtudes. Ele insinuou que Deus abusava de seu poder divino e suas leis restringiam a verdadeira liberdade e felicidade de suas criaturas. Com seu raciocínio audaz e poder de influência, Lúcifer pôde persuadir a um grande número de anjos a se unirem para seu lotim. Talvez se perguntem, como tantos anjos inteligentes puderam seguir esse desertor? Bom, lembrem que até esse ponto nenhum anjo tinha escutado uma mentira. E nesse primeiro estágio da rebelião, os anjos não perceberam a obsessão de Lúcifer em assumir a posição de Deus. Não sabiam que finalmente ele planejaria a tortura e o assassinato do Filho de Deus na cruz com a intenção de ocupar o seu trono. Estranhamente, Lúcifer pensou que poderia ocultar seus verdadeiros propósitos de Deus. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem quem nos vê e quem nos conhece. Não pense nem por um momento que a rebelião de Lúcifer surpreendeu Deus e o pegou desprevenido. O Senhor sabe de todas as coisas e os pensamentos de suas criaturas. Ele entendia exatamente o que estava se passando pela mente de Lúcifer. E piadosamente, Deus advertiu o desgarrado anjo do perigo. Mas no final, o orgulho e a vaidade não permitiram que Lúcifer se arrependesse. Então, iniciou a rebelião total contra Deus em vez da humilde obediência. Alguns podem perguntar, isso significa que Deus criou um anjo defeituoso? Não, mas ele criou Lúcifer com o livre-arbítrio. Verão que o livre-arbítrio é uma coisa maravilhosa, mas também muito perigosa, incluindo o risco de uma rebelião e a possibilidade de que o amor de Deus seja rejeitado. Vejam que o amor real não pode vir de uma criatura pré-programada e não pode ser forçado. Deve ser voluntariamente dado. Por exemplo, mesmo que seja bonito este cachorro robô, na verdade, nunca poderá amar-me. Posso fazer que pareça que lhe ame, mas só estará seguindo instruções pré-programadas. Não tem opção. Por outro lado, deste pequenino, está realmente feliz em ver-me. Ele decidiu dar-me seu afeto. E com o tempo, nossa relação se fará mais forte. Enquanto eu ame e cuide bem dele. Do mesmo modo, um Deus de amor só quer amor verdadeiro.